O sal ardendo no lago, o mormaço secando tudo No campo os bois de luto pela respira e sabor Eu sei da sede da terra, dos bichos, do homem Que a incerteza consome, pois a chuva não chegou Em vez do aço da enxota, a corda pega, seca E o seu braseiro não beia e é cega, amém O batendo na porta, a semente não troca no chão Lá se vem outra estação, outra estação Outra estação Eu busco outra estação, eu quero outra estação Nada, me destarei dessa estrada Vou indo embora pra não voltar, vou pra qualquer lugar Quero, quero outra só que eu espero Perdão morena, perdão meus pais Parto sem hora cantar Meu pai ergueu um ranchinho, fez poço moinho Galopou Eu sempre a mim no costado, fiz junto alambrando A boira, a boira, a boira Eu em meio a terra de arado, meu traço linguado Cansou E veio a seca, a barbada e nem a erva da nada Brotou Se não é obra de Deus a desgraça dos meus Ninguém é Onde meu sonho deixei no chão seco e derrei Minha fé Nasci com outra estação Outra estação Outra estação Eu busco outra estação, eu quero outra estação Nada, me destarei dessa estrada Vou indo embora pra não voltar, vou pra qualquer lugar Quero, ter outra só que eu espero Perdão morena, perdão meus pais Parto sem olhar pra trás O homem travou a guerra com o céu E não chore mais O homem travou a guerra com o céu E não chore mais E não chore mais